Faço de mim Se cria Me cerco de boas intenções E amigos de nobres corações Que sopram e abrem portões Com chave que não se copia Observo a mim mesmo em silêncio Porque é nele onde mais e melhor se diz Me ensino a ser mais tolerante Não julgar ninguém e com isso ser mais feliz Sendo aquele que sempre traz amor Sendo aquele que sempre traz sorrisos E permanecendo tranquilo aonde for Paciente, confiante, intuitivo Eu faço de mim Parte do segredo do universo Junto a todas as outras coisas As quais Admiro e converso Preencho meu peito com luz Alimento o corpo e a alma Percebo que não posso ir Encontrância, paz e a calma E sigo por aí Viajante, habitante de um lar Sem muros Sem muros O passado eu deixei nesse instante Com ele meus planos futuros Pra seguir Sendo aquele que sempre traz amor Amor Sendo aquele que sempre traz Sorrisos Sorrisos E permanecendo tranquilo aonde for Paciente, confiante, intuitivo Mentira, atsteria, 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 atsteria Ele menina Quer dizer? Sabi? Tal长ia, atsteria, atsteria E permanecendo tranquilo aonde for Segue Comendimento Comendimento Em? Comendimento Em?